Foi no Velho Oeste que ele nasceu Com índios e coiotes ele aprendeu Parraçar, caçar por todos os baixinhos Ligar, assim, Xuxerife cresceu Xuxerife, Xuxerife Sua arma atira água, sua estrela é o coração Xuxerife, Xuxerife Ele é o cão de guarda, ele é o nosso guardião Vem, vem, vem É a famosa história que aconteceu Numa pequena vila um encontro ocorreu De um lado nosso grande herói De um outro um bando de vilões Será que Xuxerife venceu? Primeiro enfrentou o gui de papão Com uma rasteira Ai, 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 que dor profunda Gui de papão caiu de... Depois veio um palmeto e chinelo E o dono e cinto Fugiram feito lagartixa E o povo atrás gritava Foi no Velho Oeste que ele nasceu Com índios e coiotes ele aprendeu Tentar, laçar, caçar Por todos os baixinhos brigar Assim Xuxerife cresceu Xuxerife, Xuxerife Sua arma atira água, sua estrela é o coração Xuxerife, Xuxerife Ele é o cão de guarda, ele é o nosso guardião Vem, vem Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai 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 Ai, velho, minha mãe, você Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL